Pessoas chatas costumam se achar muito queridas e simpáticas, ignorando que as pessoas simplesmente detestam sua presença. Na verdade, a maioria de nós tende a se considerar super legal, pois ninguém falará o que realmente pensa a nosso respeito, dando a entender que somos perfeitos. Esta ilusão nos fará continuar tendo comportamentos irritantes, enquanto as pessoas simplesmente nos ignoram ou se afastam. Portanto, se você se considera uma pessoa muito querida, talvez seja porque ninguém teve coragem de dizer o que realmente pensa a seu respeito. Neste vídeo, vou descrever oito atitudes de uma pessoa extremamente chata. Portanto, não se surpreenda se descobrir que não é tão querido quanto imagina. Primeira atitude, se intromete na vida alheia. Pessoas intrometidas costumam opinar sobre assuntos que não lhes dizem respeito, muitas vezes tentando impor suas opiniões e valores. Elas fazem isso acreditando que suas opiniões são as mais corretas e que os outros deveriam segui-las. Dessa maneira, costumam dar conselhos não solicitados, criticam escolhas pessoais e tentam influenciar decisões que não lhes dizem respeito. Ao tentar impor suas opiniões e valores, uma pessoa chata demonstra desrespeito e desconsideração pela autonomia e individualidade do outro. Além disso, revela necessidade de controle e falta de limites, que acaba prejudicando seriamente as relações pessoais. O resultado disso é o aumento da tensão e do conflito, levando ao afastamento e ao rompimento de relações. Respeitar a autonomia dos outros é um princípio básico de convivência saudável e respeitosa. Lembre-se que cada pessoa tem o direito de viver a vida da maneira que bem entende. Segunda atitude, é uma pessoa inconveniente. Uma pessoa inconveniente costuma fazer comentários inadequados, muitas vezes magoando ou constrangendo os outros. Ela faz isso abordando assuntos delicados ou sensíveis, que a maioria das pessoas prefere evitar. Os exemplos mais comuns de inconveniência incluem falar sobre a aparência de alguém, sua vida pessoal ou questões emocionais e financeiras. Essa inconveniência acaba transformando as interações sociais em experiências desconfortáveis, tanto para a pessoa que recebe o comentário, quanto para os que estão ao redor. Por isso, é fundamental perceber quando certos assuntos devem ser evitados, principalmente se o objetivo é manter um ambiente leve e amigável. Portanto, questione se o que está prestes a dizer é necessário e se pode ser dito de uma maneira que não cause desconforto a ninguém. Terceira atitude de um chato. Fofocas é seu ponto forte. Pessoas fofoqueiras são extremamente cansativas, pois falam de assuntos triviais e superficiais que não agregam valor e podem até prejudicar os relacionamentos. Através das fofocas, elas conseguem criar um ambiente negativo, onde a desconfiança e o julgamento predominam, afastando aqueles que buscam conexões verdadeiras e autênticas. Quem ouve as fofocas pode pensar, se essa pessoa falar assim dos outros, o que dirá sobre mim quando eu não estiver presente? Ou seja, além de ser uma pessoa chata, o fofoqueiro não é digno de confiança. Se você não quer ser assim, precisará cultivar conversas que promovam o crescimento pessoal e coletivo. Seja discutindo interesses comuns, experiências de vida, aprendizados e objetivos. Isso vai enriquecer as interações e fortalecer os laços interpessoais. Quarta atitude. Só sabe fazer críticas. Uma pessoa chata não consegue enxergar qualidades nos outros. Muito pelo contrário. Vive procurando defeitos e apontando suas falhas. Além disso, seu pessimismo é tão grande que ela prefere se concentrar nos problemas em vez de buscar soluções, o que acaba afetando o ânimo das pessoas à sua volta. Dessa maneira, ela acaba desmotivando todos que estão à sua volta, pois nada do que fazem será suficiente. Isso não apenas afeta negativamente o estado emocional do chato, como também afasta as pessoas, que têm seus esforços desvalorizados. Portanto, se você é um crítico e nunca se contenta com nada, com certeza é considerado uma pessoa muito chata. Quinta atitude. Seu prazer é reclamar. Conviver com um colega de trabalho insatisfeito, um amigo negativo ou um parente que transforma cada situação em uma oportunidade de queixa é um grande desafio. Estas pessoas não percebem o quanto sua chatice suga a energia e o humor daqueles que estão próximos. Ou seja, elas não só prejudicam sua vida, como das pessoas à sua volta, tornando o ambiente negativo e estressante. Imagine como seria trabalhar ou conviver com quem só reclama. Com certeza seria muito cansativo e irritante, pois uma pessoa chata vive reclamando da saúde, da vida financeira e profissional, esperando que as pessoas concordem com suas lamentações. Portanto, se você só reclama e nunca está contente com nada, com certeza é considerado chato. Sexta atitude de uma pessoa chata. Fala em excesso. Pessoas que falam demais acabam irritando os outros, pois não dão espaço para expressarem suas opiniões. Essa atitude acaba gerando frustração e cansaço em quem está ouvindo, pois o chato fala por longos períodos, mesmo que as pessoas não demonstrem interesse no que está dizendo. Como está preocupado em falar, ele nem percebe a irritação e descontentamento dos outros, que simplesmente fingem estar ouvindo ou o deixam falando sozinho. No entanto, falar demais pode ter relação com ansiedade, nervosismo ou algum tipo de distúrbio mental, sendo necessário avaliar o contexto antes de tirar qualquer conclusão. Porém, se você não tem esses sintomas e mesmo assim fala demais, provavelmente é uma pessoa muito chata. Só não percebeu isso porque ninguém teve coragem de informá-lo. Sétima atitude. Sempre fala das mesmas coisas. Pessoas chatas repetem as mesmas histórias, não se importando se as pessoas estão interessadas ou se estão cansadas de ouvir as mesmas coisas, tornando a comunicação cansativa e tediosa. Isso pode fazer com que as pessoas evitem conversar com o chato, seja fingindo que não o viram ou mostrando desinteresse pelo que fala. Esta repetição, muitas vezes, está associada a uma pessoa com pouca experiência, pouco conhecimento ou até mesmo alguém que está passando por problemas emocionais. Por isso, antes de chamar uma pessoa de chata, é preciso entender por que ela se comporta dessa maneira. Oitava atitude de uma pessoa chata. Vive de mau humor. Ninguém gosta de estar perto de pessoas ranzinzas e mal-humoradas, afinal, elas têm o poder de tirar a paz do ambiente em que estão. Essas pessoas costumam levar a vida muito a sério e nunca estão abertas para brincadeiras e momentos de descontração. Muito pelo contrário, se ofendem facilmente se alguém tenta arrancar um sorriso do seu rosto. Para elas, as pessoas precisam refletir seu estado de espírito. Ou seja, se estiverem bem, as pessoas precisam estar bem. Se estiverem de mau humor, as pessoas precisam estar de mau humor. No entanto, é preciso ter cautela, pois o mau humor pode estar associado a traumas emocionais. Por isso, não julgue uma pessoa sem entender os motivos de seu comportamento. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.